Olá minha gente querida, mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Tu que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o teu like, assina a notificação, comenta e compartilhe. E também me siga nas redes sociais, no meu Instagram, teixeirinha neto ofc, e também na minha página, com o mesmo nome. E também, no link aqui da descrição, está o nosso mais novo trabalho, meu e do meu pai, Teixeirinha Filho, chamado Coração e Alma, pela Selo Virtual. Não percam esse trabalho que nós fizemos de coração e alma para vocês, tá bem? Acesse o link abaixo e adquire esse trabalho nosso, através da Selo Virtual. Coração e Alma, feito de coração e alma para vocês. E na pauta de hoje, que vamos fazer, toda semana cantamos uma canção. Hoje vamos cantar, vamos seguir o protocolo de homenagens. Fizemos semana retrasada uma homenagem ao Lupicínio Rodrigues. Semana passada para o Paixão Cortes. E essa semana vamos fazer para uma das vozes mais incríveis do Festival Gaúcho, da Califórnia, da Canção Nativa. Que é nada mais nada menos que o grande César Passarinho, um grande cantor, intérprete. E aí eu vou cantar uma canção que marcou a Califórnia da Canção Nativa no ano de 1983. Ele é acompanhado do grande acordeonista e histórico Renato Borghetti, nosso grande amigo. E também nosso grande amigo e grande apresentador e grande cantor, Neto Fagundes, ao violão. E aquela voz marcante do César Passarinho, cantando essa música mais ou menos assim. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse Ou uma mala de garupa, uma bomba já imedesse Queria boinas e alpargatas E um cachorro companheiro Pra me ajudar, botas vacas No meu petiço sugueiro Tem de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender, fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento saiba Que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita Quero gaita Com pradas Com pradas lá do Uruguai Pra quem me digam Quando eu passe Saiu igualzinho Saiu igualzinho ao pai E se Deus E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe Não deixe que eu me separe Neste rancho Neste rancho onde nasci Nem me desperte Tão cedo Tão cedo Do teu sonho de guri E se não for por escrito E se não for por escrito E se não for por escrito Que eu nunca saia daqui E se não for por escrito E se não for por escrito E se não for por escrito Valeu! Querem adquirir essa e as outras canções desse nosso mais novo trabalho, Coração e Alma, vai aí um tutorial pra ti que ainda não adquiriu. No momento que tu acessou o link que está aí na descrição, aperte o play nessa tela que está vindo agora aí. Depois que tu apertou o play, vai conhecer todas as amostras das músicas desse nosso novo trabalho. E depois tem o carrinho embaixo que tu podes adquirir todas as canções na íntegra através do código QR Code. Então, aprendeu? Então, bora lá acompanhar nosso trabalho novo. Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto, Coração e Alma, feito de coração e alma pra vocês. Tá certo? Grande abraço pra vocês e... Continue curtindo Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. Café na Baranda, linda e parceira, ficar comigo a vida inteira, que eu venho a luz do lugar.